Olá, meu nome é Mara Melnick, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Muito bom ter você aqui comigo no ateliê da Mara Antes de começar, quero te pedir que você deixe a sua curtidinha Seu comentário e se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ok? E compartilha, é isso mesmo, se você está gostando, compartilha Hoje estamos com os nossos emoticons feitos do quê? De pratinhos, olha que bonitinhos E as crianças amam, e eles falam o quê? Das emoções, a gente está utilizando eles para o dia do amigo Semana que vem é o dia do amigo E a gente tem essas fofurices Que nós vamos aprender a fazer aqui hoje Dá para usar num monte de coisa aí no Ministério Infantil Ok? Vamos lá, passo a passo dos emoticons aqui no ateliê da Mara Música 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 Olhem que fofíssimos ficaram esses dois emoticons que nós fizemos com pratinhos E esse daqui eu encapei, coloquei durex aqui no cabo Ou você pode deixar assim mesmo, fica bem bonitinho Na história de ontem, na história de ontem eu utilizei esses Que eu fiz um buraquinho aqui em cima E eu coloquei barbante, tá? E daí a criança segura assim Muito fofinho E dá para você fazer de vários tamanhos, de vários materiais, ó Veja, esses daqui são tamanhos diferentes Você pode fazer também eles de papelão, ó Esse daqui é caixa de papelão que eu recortei e pintei É tinta base d'água, tá? Olha como fica bom E você pode fazer com outros tamanhos de prato também Dá para fazer com esse pratinho de plástico, daí não precisa pintar Tem o pratinho desse tamanho E tem o pratinho de papelão que já vem pintado também Esse aqui é um pouco mais caro Aqui na descrição do vídeo, aqui no Não Mostre Mais Tem um link onde você vai poder imprimir essas o quê? As expressões que a gente usa, olha Todas as expressões estão aqui Deixa eu te mostrar, por exemplo É esse óculos que você recorta e cola Ou esse aqui, ó Com um sorrisão de estrela Tá aqui, ó O sorriso E tá aqui a estrela Então você baixa lá, tira e faz esses lindos emoticons Para você trabalhar com as suas crianças No dia do amigo E sempre que você quiser trabalhar emoção, expressão Eles vão amar Espero que você tenha gostado Até o nosso próximo vídeo aqui no Ateliê da Mala Tchau Fica com Deus